Vamos ver a hunt de um mage level 7, o mage é capaz de matar wolfs, os goblins são um excelente hunt, aqui no caso já tem ml 15, dá um xp legal, uma hunt nos goblins vai proporcionar ao mage iniciante bastante moedinhas, a hunt dos goblins fica perto de laria, outra hunt boa é o matacrave, eles dropam um collect dele, que é o crab claw, eles ficam ao norte do dp de laria, para quem é iniciante e precisa juntar muito dinheiro, esse collect está valendo mais de 1k no market, e aí e aí e aí e aí enquanto você for um mage sem magic level 20, você não pode usar o advanced soul fire, inicialmente você começa usando o skill string strike, você vai virar um mage com mais dano, como mudar o seu outfit, a shift mais botão direito do mouse, e aí e aí e aí e aí os seus talentos points, no início, no início você sempre coloca em aggression, no level 9, se você tiver posse, você pode ir nos dark monkey, e tem que usar o skill e o end, e aí 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 e aí